Raiz que vaza. Aqui, ó, são dois problemas que podem acontecer. Primeiro, papel frouxo. O papel fica solto. O papel não fica travado. E vou colocar também, ó, efeito sufler. São os dois principais inimigos, vilões, que faz a raiz manchar, que faz a raiz vazar. Ah, Felipe, mas eu uso toca. Tudo bem. Quando você usa toca, essa mancha pode acontecer também por causa do jeito que você puxa. Se você não puxa a mecha certinha ali no buraco, ela pode acontecer de manchar. Ah, e o efeito sufler, ele pode provocar mancha tanto no papel quanto na toca. Você vai entender por quê. Olha só, papel frouxo e solto, no Master Blonde, por exemplo, eu ensino uma técnica que eu chamo de hold. Técnica de dobradura do papel. Olha só, parece uma coisa besta. Mas o jeito que você dobra o papel da mecha pode fazer o descolorante vazar ou não. Técnica de dobradura do papel 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 do